E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Aí, criei essa linha que foi a primeira linha de shampoos naturais muitos anos atrás. Ah, fitoervas. Fitoervas, é isso aí. É, né? Ah, ainda existe, não? Ainda existe, porque eu vendi pra uma multinacional americana, que depois vendeu pra própria & Gamble, que depois vendeu pra uma outra empresa. E assim ela foi trocando de mão. Caralho, que maneiro. Mas hoje tá na mão de uma empresa brasileira. Ah tá, voltou pro Brasil então. Voltou pro Brasil. Entendi, entendi. E como foi criar essa empresa de shampoo? Foi, deu certo rápido? Doze anos, demorou até eu vender a empresa. Entendi, então tem. Eu fui construindo, construindo, é sempre demora, né? Essas coisas de que vai ficar rico de um dia pro outro, só na internet. As pessoas falam isso e não é bem verdade. Para, para com... Esses caras têm que parar com esse lance de querer fazer um bagulho e o resultado sai amanhã. É. Né? Mas o mundo tá cada vez mais imediatista. Quanto tempo demorou pro programa de vocês explodir? Cara, dois anos jogando dinheiro no programa, até ele voltar, jogar de volta um pouquinho. É, aí depois, no começo desse ano aí, que ele começou a jogar um dinheiro maneiro. Sim, pra gente poder bancar. É. Mas você vê como é que é, né? As pessoas não sabem disso, é bom as pessoas ouvirem isso. Porque elas acham que... Ah, você vê que aquele cara, que sorte, né? O programa explodiu. Sorte. Quanto tempo, né? De trabalho, investimento e tal, até chegar lá. Nada nasce pronto, né? Sim. E como que foi criar essa... Imagino que você não tinha nenhuma experiência de empreendedora. Você era dentista, tava atendendo na clínica lá. Foi difícil pra você dar esse pulo? Por que que você tinha familiares? Tava DNA, isso aí. Então, meu pai sempre foi empreendedor, né? Meu pai é italiano, como eu tava te contando. E aí fez uma empresa de óleo dutos, uma costura de óleo dutos. E minha mãe trabalhava numa empresa de autopeças. Então, a família só falava de trabalho, de negócio, em casa e tal. E eu acho que eu acostumei com essa linguagem, com essa vida e comecei. Mas fiz muita coisa errada, né? Errada. Porque hoje em dia ainda tem um monte de gente. Tem uns mentores que ajudam, né? Existem todos esses negócios, cursos e coisas. Mas naquela época não existia nada disso, né? Não existia internet, não existia nada disso, né? Celular, nada disso. Sim, e no Brasil ainda empreender nessa época devia ser uma coisa de louco. E mulher, né? Mais difícil ainda. Pode crer. Mas foi, passou. E o que que fez a sua loja, a sua fábrica de um pulo dar certo na época? Você lembra? Eu lembro. É tudo que continuou dando certo nas minhas outras empresas. É você ter sempre inovação, né? Fazer alguma coisa diferente dos outros. Não dá pra fazer igual o que todo mundo faz. Vocês são um ótimo exemplo disso. Inovar, né? Inovaram muito no que vocês fazem. Então inovação é a primeira coisa que te dá a licença poética de começar pequeno, né? Porque aí as pessoas começam a prestar atenção. E aí você escala mais rápido, cresce mais rápido. Então todas as minhas empresas tiveram muitas inovações. Pode crer. Qual que foi a... Você consegue identificar a inovação chave da FitoEvas na época? Foi uma categoria nova. A gente criou uma linha de xampus naturais que não existia. Primeira linha de xampu sem sal. Primeiro a gente chamava como chama de creme rins. Eu comecei a chamar de condicionador. Umas pessoas falavam que era banho de creme com cosmético. Então eu criei uma categoria chamada aliméticos. Mistura de alimento com cosmético. Que é, né? Então você vai criando coisas diferentes. Misturando mercados. Misturando produtos. Misturando a forma de olhar sobre esses produtos. Ou a forma de aplicar esses produtos. E essas inovações fazem com que a coisa se destaque, né? É porque hoje é super natural a gente ter os xampus veganos. O negócio... Toda essa linha mais sustentável. Mais amigo da natureza. Essa é uma tendência que hoje a gente vê muito forte. Mas lá atrás era você que estava construindo, então. É, então. Comecei a fazer isso. Não tinha nenhuma marca fazendo xampus naturais. Nós somos a primeira marca. Maneiro. Não existia nada na época. O Neutrox é condicionador ou crime rins? Ou máscara? Olha, ele não é nenhum nem outro. Ele é um produto bem químico. Sim, eu lembro. Não tem muito de natural ali, não. Sim. E aí foi com a fitoervas que tu começou no esquema da moda? Foi. Qual que é o elo aí? Então, né? Você pensa assim, ó. Os grandes... Eu sempre quis ter uma... Porque o Brasil tivesse. Uma marca nacional de projeção internacional. Que a gente chegasse nos mercados lá fora, numa farmácia lá fora e encontrasse uma marca brasileira. Porque tem marcas do mundo inteiro. Por que não tem nada do Brasil se nós somos o segundo, entre o segundo e o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo? Nossa! Então, por que não tem nenhuma marca brasileira realmente famosa no mundo inteiro? Eu falo, mas não é possível. Temos que ter uma. E sempre quis fazer isso. E aí, eu comecei a fitoervas e comecei a bater na porta de tudo quanto é lugar no mundo inteiro tentando vender. E não conseguia vender porque era muito igual ao que todo mundo fazia. Ou então, não tinha um conceito de verdade brasileiro. E eu comecei a perceber que as marcas que cresceram e que são mundialmente conhecidas têm nomes de estilistas. Então, por exemplo, o perfume da Chanel, o perfume do Calvin Klein, o perfume do Paco Rabanne. O que quer que seja. É sempre o nome de um estilista. E você se associa àquele estilo de vida que o estilista está te propondo. Você se identifica com aquele e começa a usar aquela marca. Eu falei, não tem estilista brasileiro, né? Porque os estilistas brasileiros não existiam. Só toda a moda aqui era copiada de fora. O pessoal fotografava as vitrines lá fora e copiavam os produtos. E as modelos. Eu falei, precisa ter um estilista brasileiro. E aí, foi assim. Resolvi lançar. Fiz esse fitoervas fashion, que era um evento para lançar novos estilistas brasileiros. Todo mundo falou que eu estava louca, varrida, que ninguém ia querer ver. Não estava interessado minimamente nos estilistas brasileiros. Eu falei, pode ser, mas um dia vai acontecer. E fiz esse evento. O primeiro dia foi o Alex... Não. O Fausto Rá, tem o segundo dia o Walter Rodrigues. O terceiro dia o Alexandre Hercovitch. Numa fábrica. No meio da Vila Olímpia. Assim, não tinha dinheiro. Também era um negócio novo, né? Fiz lá aquele negócio. Pus lá uma passarela. Peguei umas pessoas para desfilar. Porque não tinha modelo, não tinha iluminador, não tinha estalho. Não tinha nada disso. Não tinha nenhuma dessas profissões que hoje existem. Primeiro dia, 200 pessoas. Terceiro dia, 500 pessoas. Terceiro dia, 1.200 pessoas. Parece que deu certo. O que aconteceu aqui? Aí eu peguei o microfone e falei, ó, até a próxima temporada, tal, não sei o que. E na época era o Paulo Borges, o diretor do desfile. E ele olhou para mim e falou, o que você está fazendo? Eu falei, ah, não sei. Mas está cheio de gente aí. Esses caras vão querer voltar na próxima temporada. E foi o que aconteceu. Então, a gente fez nove temporadas de Frito Erobas Fashion, até que eu vendi a empresa. E lançamos 61 nomes de estilistas brasileiros. Que hoje quase todos que vocês veem por aí, Adriana Barra, qualquer um. Qualquer um que você falar. Já passou por lá. E aí a gente começou, criou a primeira semana de moda do Brasil, que começou então com o Frito Erobas Fashion, depois acabou criando outras. E lançamos vários estilistas. E a ideia era que esses estilistas, depois, no futuro, a gente pudesse lançar uma linha de perfume, de shampoo, etc. E exportar para o mundo o que é a moda brasileira. E a forma com que o brasileiro vê a moda, vê a beleza, vê o perfume, o cheiro, a cor da maquiagem, o que quer que seja. Interessante. Então, você realmente criou um cenário de desfiles no Brasil que não existia antes. Não existia. E aí surgiram várias profissões, assim. Os styles, as camareiras, os iluminadores de desfile, as pessoas que faziam trilha sonora, tudo. Porque não existia nada disso na época. Sim, e é uma puta indústria, se for pensar da moda, né? É, é uma indústria. O teu objetivo, então, é aquele que você estava falando de ter um estilista com a cara do Brasil, com o cheiro, tal, não sei o que. Esse objetivo tu conseguiu alcançar? Esse não, né? Até hoje, não. Você vê, até hoje não tem um grande estilista brasileiro. E até hoje não tem uma marca brasileira de cosméticos que é vendida internacionalmente, que represente o Brasil. Você vê, a própria Natura, o Boticário, fizeram algumas tentativas internacionais. Mas nunca aconteceu mesmo, sabe? O que será que falta? Não vê Boticário no filme do Homem-Aranha, né? Não vê Boticário no filme do Homem-Aranha patrocinando. Tá faltando mesmo, assim, um estilista que represente o Brasil internacionalmente. Você acha que falta? Quem são os nomes? Bom, eu não manjo nada desse universo assim mesmo. Mas quem são os grandes estilistas hoje? Tem vários brasileiros, mas assim, não tem nada realmente que... E internacionalmente? Quem é um grande estilista internacionalmente? Ah, eles têm grandes marcas, mas você vê, né? Mesmo os estilistas internacionais, hoje as marcas estão ficando mais antigas. E hoje é mais o streetwear, é mais uma coisa mais ready to wear, que vai trocando, meio fast fashion, né? Então, se você perguntar, quem é o estilista? A pessoa fala, Zara. Eu falo, é, não é estilista, é uma loja, mas as pessoas usam a roupa da Zara e falam, eu uso o Zara, como se fosse uma marca. E é uma marca. Ah, sim. Mas não é um estilista, não é um cara que tá desenhando. Tem vários estilos dentro da Zara, eu imagino. E tem marca de várias pessoas que ela usa a marca, ela compra roupa no mundo inteiro, né? Então, é uma mudança que tá acontecendo, uma massificação, uma democratização mesmo, que tá acontecendo em tudo. Na música, na moda, na arte, em tudo. Mas não rola um, sei lá, um cenário underground dos estilistas? Tipo, na internet não tem uns, sei lá, uns youtubers estilistas que ficam fazendo os vídeos desconhecidos? Eu realmente não manjo desse universo. Mas imagino que deve ter, né? Eu acho que não, pelo menos não conheço. Ah, seria da hora se tivesse. Mas bom, falando sobre a Fitoervas, você ficou 12 anos, você falou, uma puta caminhada de empresa, né? O que que te fez vender ela? É, foi um pouco esse meu sonho mesmo. Eu, eu, foi uma marca americana, que, que queria colocar a marca nos Estados Unidos. Em todo lugar, eles tinham uma tintura natural, que eles tinham lançado, que chamava Natural Instincts. Olha o nome da marca. Aí eles falavam, nós vamos chamar esse negócio de Fitoervas, essa marca de tintura, vamos fazer uma linha toda de Fitoervas lá. Iam vender a marca deles no Brasil, que era a Clerol, usar a nossa distribuição para vender a marca deles. E essa era a proposta. Então, eu me encantei com essa proposta, porque eu falei, quer ver? Meu filho cresceu, foi, vai morar nos Estados Unidos, sabe assim? Eu achei incrível essa ideia. E acabei vendendo, só que eles, era um laboratório americano, que existe até hoje, o Bristol Mars, que é um laboratório maravilhoso. Só que um tempo depois, eles decidiram se concentrar numa dessas crises mundiais, no core business deles, que é farmacêutico. E aí eles venderam todas as marcas de consumo que eles tinham, e no meio, venderam a Fitoervas. Putz, e aí foi pra Procter & Gamble, que depois foi pra não sei o quê, e aí foi andando e acabou que não aconteceu. Entendi. Mas, e aí, você falou que tem nove empresas, né? Então, aí depois eu fiz uma outra marca chamada E, depois eu fiz essa outra marca chamada Built-in, e depois virei investidora, né? Hoje eu invisto em algumas outras empresas e negócios. É, eu sei que você fez a série, a famosa Shark Tank, né? É legal esse seriado, eu vi a versão gringa bastante, vi alguns da versão portuguesa. É, não, eu ficava rodando aqui embaixo na sala aqui o Shark Tank. É, sim, eu lembro de sentar todo mundo assistindo, inclusive. A música é boa, né? E é legal, é um bom formato. A música é boa. E é um bom formato de programa. Maravilhoso, é muito legal. Como você gostou de participar? Como que surgiu esse convite? Como é que chegaram em você? Então, eu fui a primeira, Shark, né? Eu conheço bastante a Elisabetta, que é... Agora somehow você vai ver aí, vai ver aí. Então você vai ver aí. A CIDADE NO BRASIL